Salve nação Tricolor, seja bem-vindos no canal e se você é novo aqui inscreva-se e ative as notificações assim você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal. E sem enrolação vamos para o giro de notícias do dia-a-dia do nosso Tricolor. O São Paulo conseguiu um feito e tanto ao eliminar o arquirrival Palmeiras, em pleno Allianz Parque, nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time do técnico Rogério Senne teve brilho para conseguir segurar uma das melhores equipes do Brasil e calou o maior público da história do estádio. Agora, o time aguarda pelo sorteio da CBF para descobrir o adversário da próxima fase da competição. E essa heroica classificação, com tons dramáticos, ganhou repercussão na mídia internacional. O jornal português A Bola dedicou uma matéria em que tratou das derrotas dos dois técnicos do país na noite de ontem, Luiz Castro e Abel Ferreira. Em se tratando de Palmeiras, o jornal indicou que o time estava todo gás no jogo, e de logo, desmanchou a vantagem obtida pelo São Paulo na partida de ida, com dois gols. A publicação ainda ressaltou que Rafael Veiga falhou ao perder dois pênaltis e exaltou a noite feliz do goleiro Jandré. Por sua vez, o recorde estampou que o Tricolor eliminou o rival da Copa do Brasil. O periódico narrou que o time do técnico Abel Ferreira venceu o jogo, mas foi derrubado nas cobranças de pênaltis e está fora da competição nacional. Além de fazer um resumo do que foi o confronto, o jornal também realçou o fato de que o meia Rafael Veiga falhou com a questão dos pênaltis. Deixe seu comentário e seu like se gostaram da vitória do nosso Tricolor e compartilhe com os seus amigos.